Como usar o FGTS? FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Você acredita que eu achava que era sempre por tempo de serviço? Quando foi criado o Fundo de Garantia, foi com a intenção de proteger o trabalhador. Simples assim, uma reserva financeira do trabalhador. Um exemplo, uma pessoa registrada no regime CLT, ela tem direito ao fundo de garantia. O depósito desse valor é uma obrigação das empresas que contratam lá os seus trabalhadores. Esse valor está vinculado àquele trabalhador. Só ele pode mexer, só ele pode utilizar, mas tem as regras. São várias maneiras de você resgatar o fundo de garantia. Eu vou deixar uma lista para você tomar conhecimento. E algumas que eu vou citar agora. A mais comum, me aposentei, tenho direito de resgatar todo o dinheiro que está lá no fundo. Outra, eu fui demitido sem justa causa. Também tenho direito de pegar esse dinheiro. E uma que tem sido utilizada por muitos trabalhadores é a compra da casa própria ou até mesmo a amortização das prestações da mesma. É aí que mora o perigo. Tem muita gente usando o Fundo de Garantia para amortizar parcelas da casa própria. E sobre antecipar parcelas, eu vou deixar aqui um super vídeo no card, onde você vai entender melhor por que não antecipar. Como eu citei no início desse vídeo, Fundo de Garantia é uma reserva financeira que você pode usá-la, sim, em alguns momentos. Mas cuidado para você não usá-la e deixar de tê-la. Porque ela é garantia. O fundo já mostra o seu próprio nome. Garantia. E casa própria é um sonho, não é uma reserva financeira. Aliás, tente vender sua casa própria e veja se ela tem liquidez. Ela não tem. Por isso, o dinheiro fala mais alto nessas horas. Então vamos lá. Você que recebe o seu salário, o seu ganho mensal todos os meses e consegue até guardar uma parte desse dinheiro, construa uma reserva à parte. Uma reserva financeira que pode sim complementar a sua aposentadoria, que pode realizar sonhos até mesmo de uma viagem, de ter um carro, um passeio ou os desejos dos seus filhos. Nada de ficar tomando aquela atitude de pegar um valor ou hoje ser o líquido. Lembre-se, viva o seu presente. Não, eu vou pegar lá no futuro uma parcela e trazer valor presente. Não, mas eu vou pagar menos juros. Mas você vai deixar de realizar sonhos. Esse é o preço que está pagando uma parte da população brasileira. Querendo fazer com que eu me livre da dívida da casa própria. E na verdade, a dívida da casa própria é uma dádiva. É muito bom porque alguém acreditou em você para você pagar em 360 meses, ou seja, 30 anos, e você simplesmente quer fazer antecipações. Os juros da casa própria hoje é um dos mais baratos em financiamentos do Brasil. Você usa o dinheiro para antecipar as parcelas, fica sem recurso, é demitido, não tem nenhum dinheiro, vai entrar onde? No cheque especial, cartão de crédito, financeiras, a agiota. Não! Pense um pouco, é só uma questão de você olhar bem esse tal fundo de garantia. Que olha, quando você é demitido, você tem que ter ele sim. Porque ele vai te ajudar você a se recompor, inclusive ajudar você a fazer um curso. Esse dinheiro vai te colocar aí o alicerce e a sua família estará garantida por esse período. Pense nela também. Outro exemplo aqui é como eu lido com o dinheiro do fundo de garantia que eu acabei de ser demitido e está lá na minha conta corrente. Não sei! Primeiro passo, aplica esse dinheiro. Onde? Não interessa. De preferência, num tesouro direto, num CDB, uma LCI, até na caderneta de poupança. Mas tira do conta corrente, não deixa lá. Até porque você vai ter que fazer uma faxina financeira para você reduzir seus custos lá na sua casa. E esse dinheiro será o dinheiro para você se reconstruir na sua vida. Pense usando apenas uma parte dele para fazer com que a sua vida continue. O padrão de vida seu, lógico, vai cair e você precisa fazer essa recomposição. Mas esse dinheiro é a sua reserva. Se você perder, você não tem mais sustentabilidade. Olha a importância de saber utilizar o fundo de garantia em sua vida. Tem uma situação que eu gostaria de compartilhar com você. Você está pagando aluguel, mil reais. Você está com o fundo de garantia lá guardado, sei lá, 30 mil reais guardado de garantia. Você quer comprar uma casa própria. Opa! Uso ou não uso o fundo de garantia? Use sim! Se essa casa própria, por exemplo, custasse 100 mil reais, você teria que dar uma entrada até de 20%. Então você vai lá no fundo de garantia, pega 20 mil reais, dá a entrada, entra dentro da sua casa, deixa de pagar aluguel e começa a pagar a prestação. Está tudo certo. É só uma questão de você entender que agora eu não pago mais aluguel, mas tenho uma casa própria e estou pagando o meu financiamento. Beleza! Nada de pegar outros 10 mil, que eu tinha 30, e começar a querer pagar as prestações antecipando as mesmas. Nada disso! Então o fundo de garantia, nesse caso, aqui nessa situação, para você dar uma entrada, ele vai muito bem, porque aí você sai do aluguel. Gente, agora a pílula financeira. FGTS é uma reserva. Entendeu? Ou seja, não é sonho, é uma necessidade, lá para a sua aposentadoria ou quando você estiver numa situação crítica. Quer saber mais sobre educação financeira? Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Não esqueça do sininho, para você receber as minhas notificações das segundas e quintas-feiras. Aqui é o canal da educação financeira. E aí